As obras de recuperação dos quilômetros 27 e 29 da ERS 115, entre Três Coroas e Gramado, estão em andamento desde janeiro deste ano. Nesta sexta-feira, o governador José Ivo Sartori visitou o local. A gente sabe que obra é obra e ela tem, a principal coisa que ela tem que ter é qualidade e que ela permaneça para sempre. Já tinham acontecido outros episódios, então agora está sendo feito dentro e espero que o projeto esteja bem assentado e que dentro daquilo que foi projetado possa ser feita dentro da melhor qualidade possível para que se mantenha de forma permanente. Então, acredito eu que o melhor seria que pudesse já estar pronta. Ela não está, porque existem várias situações. Nós, evidentemente, temos que concluir isso antes que venham outros eventos da mudança de clima e de outra situação, mas todo mundo está empenhado para fazer o mais rápido possível. Em outubro do ano passado, o excesso de chuva provocou o desmoronamento de parte da pista. Desde lá, os motoristas estão usando a BR-116 e a ERS-020 para acessar a serra. O tráfego de veículos deve ser liberado em maio, segundo a empresa gaúcha de rodovias. No outro trecho, nós estamos trabalhando até as 9 horas da noite, quer dizer, construindo e trabalhando com várias equipes até as 9 horas da noite para que a gente possa fazer um cronograma no menor espaço possível.